Logo cedo, no começo da manhã, as casas lotéricas de sorriso estavam assim, lotadas de apostadores de olho no prêmio de cerca de 170 milhões de reais, que seria sorteado pela Mega Sena na noite de sábado. Indagados sobre o que fariam com tanto dinheiro caso ganhassem o prêmio, o coração falou mais alto. Ajudar os familiares e pessoas necessitadas ficou no topo dos desejos dos sorrisenses. A primeira coisa é ajudar os parentes, depois é pensar, sair e passear um pouco para depois descansar a cabeça. Eu ajudaria a minha família, ajudaria os doentes e todo mundo que necessita essa fome, enfim, essa doença, essas instituições de caridade do câncer, por exemplo. Eu ajudaria esse pessoal todo aí. Você costuma apostar sempre ou é hoje que está acumulada, que você resolveu fazer a aposta? De vez em quando eu faço uma aposta, de vez em quando, mas nunca ganhei. Estou tentando aqui. Se eu ganhar, eu vou ajudar um pessoal aí. Com 170 milhões de reais, Walter Leigh viveria só com os juros que o prêmio renderia na poupança. Expectativa grande para jogar. O que você faria com um prêmio deles? Vivia só do juro praticamente, né? Um milhão e trezentos mil precisava trabalhar na vida. E ninguém acertou as dezenas do concurso da Mega Sena. E agora o prêmio já está estimado em 200 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, além de ser o maior prêmio sorteado em 2015, este também é o maior prêmio da história da modalidade. A expectativa das casas lotéricas é de que esta semana, até quarta-feira, dia do próximo sorteio, haja um verdadeiro corre-corre de apostadores tentando a sorte.